Fala galera, aqui quem? Fala Vagabios, manos com mais um vídeo de Fortnite e hoje teve a atualização aí do patch 5.1 e nele veio os desafios aí, né, do evento de aniversário do jogo. Muitas pessoas não receberam esses desafios, a Epic já está ciente disso e eles publicaram no Twitter que assim que a loja for atualizada, ou seja, às 9 da noite no horário de Brasília, o pessoal que não recebeu as missões irão receber, ok? Eu felizmente recebi, então vou estar mostrando aqui pra vocês a localização dos bolos de aniversário, porque só tem 3 desafios, um deles é para você jogar partidas, 14, assim você ganha 5.000 de experiência, o segundo você tem que causar dano a oponentes, 1.000 de dano e você ganha aquele emoticon ali do bolinho de aniversário. E esses dois desafios, né, não tem muito o que falar, é simples e tudo mais, mas o terceiro desafio é para você dançar na frente de diferentes bolos de aniversário, 10 bolos. E eu vou mostrar agora na tela a localização desses bolos para vocês, eu vou mostrar também a localização exata deles, né, para quem não souber muito bem onde é que ele vai estar. E bom, já estou aqui no replay do jogo, o primeiro dos 10 bolos fica aqui no Lago do Saque, quer dizer, não tem primeiro, né, mas um dos 10 bolos fica aqui no Lago do Saque, próximo de Torres Tortas, ok? Fica bem aqui entre Torres Tortas e o Lago do Saque. Esses pedaços de bolo que ficam perto do bolo grande, eles dão 5 de vida e 5 de escudo, é tipo uma junção de uma maçã com um gogumelo, ok? Bem útil esse pedaço de bolo. Enfim, o primeiro bolo fica aqui, o segundo bolo fica bem perto, fica aqui, perto aqui do parque agradável, né, logo do lado aqui do Lago do Saque. Fica aqui, ó, perto aqui do posto de gasolina do parque agradável, o bolo de aniversário. Lembrando que você tem que dançar na frente dos bolos, não é só chegar aqui e olhar pro bolo e dão, não. Você tem que dançar na frente deles, ok? Bom, o terceiro bolo fica aqui perto do Prado da Preguiça, bem na frente aqui da mansão onde tem as paradinhas de golfe, ó. Fica bem aqui, ó, mano, próximo da rua aqui que contorna o Prado da Preguiça, ok? O quarto bolo fica aqui em Bobinas Traiçoeiras, que falando nisso, Bobinas foi atualizado nesse patch aqui, ó. Mas agora não tem mais a parada aqui no meio, agora tem todos os carros bonitinhos pra assistir o filme, né, já tá bem consertado, digamos assim. E bom, o bolo fica aqui, ó, nessa montanhazinha próximo de Bobinas Traiçoeiras aqui, bem numa posição que dá pra ver tudo, né? O quinto bolo fica aqui em Cabana Solitária. Cadê Cabana Solitária? Pra cá, ó. Fica bem próximo aqui da entrada de Cabana. Os bolos ficam mais, tipo, do lado da parada principal do local do que dentro, né, senão o pessoal não consegue encontrar. Fica bem aqui, ó, mano, do lado de Cabana Solitária, bem próximo a essa montanha aqui, ok? O sexto bolo fica aqui na Via do Varejo, bem no meio da cidade, próximo aqui a essa quadra de basquete que tem aqui, ok? O bolinho aqui, bem maravilhoso. O problema é você dançar nesse bolinho, né? Se você cair aqui no começo da partida e tiver gente, é capaz de você morrer rapidamente. O sétimo bolo fica bem próximo aqui também. Fica aqui no Paraíso das Palmeiras, bem na frente da cidade principal. Olha o bolinho aqui, ó, mano. Olha o bolinho. Que bolinho bonito, mano, ó. Fica bem do lado da cidade principal do Paraíso das Palmeiras. O oitavo bolo fica aqui em Campos Fatais, bem no meio aqui da única fazenda que tem no jogo, logo do lado desse carrinho aqui, ok? Aqui o bolinho no meio de Campos Fatais. O nono e o penúltimo bolo fica em Fábrica de Descargas. Aqui em Fábrica de Descargas, o bolo fica bem na frente dessa privada aqui, né? Fica bem visível aqui o local do bolo de aniversário. E o último bolo, o décimo bolo que você tem que dançar na frente dele, fica no Bosque Gorduroso, bem do lado aqui da quadra de basquete. Bem aqui, ó, mano. O bolinho, bem bonitinho. Você tem que pegar e dançar na frente dele, ok? Então é isso, essa é a localização dos 10 bolos de aniversário que tem espalhados pelo mapa aí do Fortnite Battle Royale. Você tem que dançar na frente dele, ok? Não é só olhar, como eu falei, e achar que fez missão, não. Você tem que dançar na frente desses bolos para, assim, completar o desafio, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like que não custa nada, me ajuda muito, beleza? E mande para aquele seu amigo aí que quer descobrir o local dos bolos também espalhados pelo mapa, assim, completando os desafios do evento de aniversário do jogo. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.